Olá, meus amados! Hoje é o nosso sexto dia das meditações para a quaresma e como é bom estar aqui, e perseverantes, juntos, buscando através destas meditações a nossa conversão, o nosso caminho de santidade, buscando deixar que Deus fale ao nosso coração, neste silêncio que a quaresma nos propõe. Hoje é segunda-feira, depois do primeiro domingo da quaresma. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco, neste momento de meditação da quaresma. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, a meditação nos propõe o seguinte tema. Cristo devia ser tentado no deserto. Jesus estava no deserto quarenta dias e quarenta noites, e ali foi tentado por Satanás. Marcos 1, 13 Cristo, por vontade própria, deixou-se tentar pelo diabo, assim como voluntariamente entregou o corpo à morte. Do contrário, o diabo não ousaria aproximar-se dele. Veja, o diabo não ousaria estar tentando Jesus se o próprio Cristo não tivesse permitido que isso acontecesse. E ele permite, por amor a nós. Ora, o diabo atenta de preferência os solitários. Pois como diz a Escritura em Eclesiastes 4, 12 Se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistem. Por isso foi Cristo para o deserto como para o campo da luta, para ser nele tentado pelo diabo. Donde o dizer Ambrósio que Cristo foi ao deserto deliberadamente, para provocar o diabo. Pois, se este não viesse atacá-lo, isto é, o diabo, Cristo não o teria vencido. Mas acrescenta ainda outras razões, dizendo que Cristo assim procedeu misteriosamente para livrar Adão do exílio. Amado, se você está buscando o seu caminho de santidade, se você se propôs a seguir pelo caminho do bem, pelo caminho de Deus, pelo caminho da palavra do Senhor, nessa quaresma, vivenciar as virtudes, tenha certeza que você será tentado. Por quê? O diabo inveja os que progridem no bem. O Satanás, ele não quer aquele que está caído. Ele quer aquele que está de pé. Ele quer aquele que quer viver a vontade de Deus. Então é atrás destes que ele vai. Assim como ele foi atrás de Jesus no deserto. Cristo, indo ao deserto, se expôs à tentação. Crisóstomo diz, contra os solitários é que o diabo emprega toda a força da sua tentação. Por isso, no princípio tentou a mulher, quando a viu desacompanhada de Adão. Contudo, isso não significa que o homem deva indiscriminadamente se deixar expor à tentação. Há duas espécies de ocasião à tentação. Uma da parte do homem, como quando não evitamos as ocasiões próximas de pecar. Pois, tais ocasiões devemos evitá-las como foi dito a Ló. Não pares em parte alguma dos arredores de Sodoma. Gênesis 19, 17 Há outra espécie de ocasião vindo de água, sempre invejoso de quem se esforça para ser melhor. E essa ocasião de tentação não devemos evitá-la. Por isso, diz Crisóstomo, não só Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, mas também todos os filhos de Deus, possuidores do Espírito Santo, que não consentem em ficar ociosos, mas são ungidos pelo Espírito Santo a empreender grandes obras. E isso, para o diabo, é estar no deserto, onde não há o pecado que ele se comprasse. Também todas as boas obras constituem um deserto, para a carne e para o mundo, porque contrariam as tendências de uma e de outra. Ora, dar ocasião de tentação ao diabo não é perigoso, porque maior é o auxílio do Espírito Santo, autor das obras perfeitas, do que o ataque do diabo invejoso. Então, aqui Santo Tomás nos orienta que existem dois tipos de a gente cair nas tentações do pecado. A primeira é quando a gente se expõe à ocasião de pecado. Então, quando você procura a situação, essa a gente deve evitar. Essa a gente deve, por tudo, evitar. Então, se você sabe que você é um viciado em pornografia, e você vai abrir o seu celular e vai ver um vídeo, e aquilo vai te levar a pecar, evita aquilo. Se você é um viciado em cigarro, e você vai em ambientes onde existem pessoas fumando, e vai te dar vontade, evita esse ambiente. Se você é um viciado em fofoca, e você sabe que se você encontrar tal pessoa, ela vai chegar em você e vai falar assim, você viu o que aconteceu com fulano, e aquilo vai gerar dentro de você um impulso para continuar a fofoca, evita aquela pessoa. É isso que Santo Tomás está dizendo. Evite a pessoa, o ambiente, o meio, tudo que te leva a pecar. Evite. Evite. Se você é um adúltero, e você sabe que se você encontrar aquela pessoa, ela vai te levar ao adúltero de novo, não vai encontrar. É isso que Santo Tomás está dizendo. Busque o outro lado. Se você sabe que desse lado você vai cair na tentação, foge. Não é para você ir lá igual Jesus foi no deserto, você é tentado. Não vá. Jesus já foi, já venceu a tentação por você. Então você deve fugir das ocasiões que te levem a pecar, principalmente agora, nesse tempo da quaresma. E nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santo Tomás de Aquilo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto